O programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevam Gandhi. O curso é sobre a extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Eu sou Estevam Gandhi, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estamos aqui na nossa terceira aula do Saber Direito. É importante observar aqui que o nosso tema está dando uma continuidade. A gente está falando sobre a extinção do contrato de trabalho e essas vertentes que tem dentro da extinção do contrato. Falando para qualquer contrato, seja um contrato por prazo determinado, indeterminado, de experiência e assim por diante. Então, nós estávamos falando na aula passada acerca das modalidades de extinção do contrato e, dentre elas, a extinção por justa causa, quando o empregado comete uma falta grave contra o empregador. E se o empregado cometer uma falta grave contra o empregador, nós estávamos falando das hipóteses. E a próxima hipótese que a gente passa, então, a abordar é justamente a condenação criminal do empregado. Será que se o empregado for condenado criminalmente, ele pode ser dispensado por justa causa? Tem essa possibilidade, mesmo não tendo nenhuma relação com o emprego, nenhuma relação com o empregador? Sim, existe sim essa possibilidade. A condenação criminal do empregado, por si só, como regra, dá margens para que o empregador venha a romper o contrato de trabalho com o empregado. Só que a gente tem que observar alguns pontos essenciais para poder saber se efetivamente vai poder ser implementado ou não essa dispensa. Veja bem, a condenação criminal do empregado impossibilita o empregado de continuar prestando serviço. Esse é o motivo determinante que faz com que o contrato venha a se romper. Então, se ele não tiver impossibilitado, é lógico que ele pode continuar prestando serviço. Imagina só um empregado que foi condenado a uma pena diferenciada e nessa pena diferenciada foi condenado a uma pena restritiva de direito. Onde ele vai ter a restrição de alguns direitos, mas ele pode continuar prestando serviço. Será que esse empregado vai ser mandado embora? Esse empregado não vai ser mandado embora porque ele não está impossibilitado de continuar prestando serviço. Então, tem que manter esse empregado a empresa? Tem. Ele pode até perder o emprego, mas não por justa causa. De repente, o empregador não tenha mais interesse e dispense ele sem justo motivo, mas por justa causa, não. Então, é justamente essa impossibilidade do empregado continuar prestando serviço. É por isso que nós vamos pegar e vamos mandar o empregado embora. E aquele empregado que está só respondendo por um crime, respondendo a um processo criminal, ele pode ser mandado embora? Senhores, não pode ser mandado embora enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão. E o que é o trânsito em julgado? É justamente quando não comporta mais recurso e fica comprovado que ele cometeu aquele crime e por isso ele sofreu uma penalidade. Então, tem que tomar cuidado. Se ele perguntar, a condenação criminal do empregado por si só faz com que esse empregado seja dispensado por justa causa? Está falso. Existe um princípio constitucional previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é justamente o princípio da presunção de inocência. Se eu presumo que o empregado é inocente, eu não posso chegar e mandar embora só porque o empregado está respondendo a um processo criminal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se ele já foi condenado ou não, muitos empregados que são condenados criminalmente ainda não teve o trânsito em julgado da decisão. Ainda está pendendo de recurso e nesse recurso pode ser reformada a decisão? Se for reformada, mais um motivo para ele não perder o emprego, porque senão ele está sendo penalizado não só na esfera criminal, como também na esfera trabalhista com a perda do emprego. Então, tem que observar. A condenação criminal do empregado passada em julgado, ou seja, transitada em julgado, ou seja, que não comporte mais recurso, faz com que o empregador venha dispensar o empregado por justa causa, independentemente dessa conduta criminosa ter sido praticada contra o empregador ou não. Tanto faz. O fato é que ele vai ficar impossibilitado de prestar o serviço e, consequentemente, o contrato dele vai ser rompido. Ok? Agora tem um ponto. Muitos empregados que cometem esse tipo de falta grave, que é justamente a responsabilização criminal por algum crime cometido, eles sofrem uma condenação que é transitada em julgado. Mas essa condenação criminal transitada em julgado, ela pode ter uma suspensão da execução da pena. O que é a suspensão da execução da pena? Em vez dele cumprir a pena em um determinado regime onde ele fica impossibilitado, ele vai cumprir a pena de um outro modo, a fim de facilitar a continuidade dessa prestação de serviço. Mesmo que tenha a condenação criminal do empregado transitada em julgado, se houver a possibilidade de suspender a execução da pena e isso for implementado, esse empregado não pode ser dispensado por justa causa. Então, tem que ficar de olho nesse ponto, porque é uma hipótese de mandar o empregado embora, independentemente do crime ter relação com o trabalho, independentemente de ter repercussão dentro do trabalho. Mas ele está sendo mandado embora porque transitou em julgado e provavelmente é porque ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade, ou seja, cadeia, xilindró, não tem possibilidade dele continuar prestando serviço. Tudo bem? Mas se houver a suspensão da execução da pena, paralisei o cumprimento daquela pena daquele modo e o empregado continua prestando o serviço. Aí não tem nenhum problema. Tudo certo até aqui? Então, condenação criminal, mais uma hipótese. Agora a gente vai passando para outra hipótese de extinção do contrato por justa causa. Quando é que eu posso mandar o empregado embora por justa causa? Eu brinco muitas vezes quando estou dando aula e falo para os alunos o seguinte, isso aqui é praticamente impossível nos dias de hoje, a gente não vê. Você, empregada principalmente mulher, pratica demais esse tipo de falta grave. E é claro que vai ser uma falta grave se o empregador proibir. É o que a gente chama de negociação habitual e também chamado de concorrência desleal. Aí as pessoas falam assim, mas você está discriminando. Não, não estou discriminando, estou só brincando, só fazendo uma observação. Como é que funciona a questão da negociação habitual? Imagina só que você leva produtos para poder vender dentro do local onde você presta o serviço. Então você trabalha numa grande empresa e quando dá 10h30 da manhã, quando todo mundo para para poder tomar um cafezinho, você está trabalhando, está prestando serviço também, pega uma mala cheia de lingerie e começa a mostrar para as colegas, ou então sapato, ou então bijuteria, ou então bolso, ou então maquiagem, ou então você leva as suas revistinhas e pede para a pessoa colocar o nome assinado no nome, ali assim na frente do produto que ela quer, depois de um determinado tempo isso chega. Eu falo isso porque lá no meu escritório já aconteceu demais isso. Então tinha algumas advogadas que elas viajavam para o exterior, ou então viajavam para outra cidade, compravam muito produto e levavam para dentro do escritório para vender para as colegas. E eu me recordo que quando isso acontecia, quando elas chegavam, essa que estava com os produtos chegava, é uma gritaria constante, era um negócio que era impressionante. Então o que eu fazia? Eu nunca proibi, nunca fui chato em relação a esse ponto, nunca me prejudicou não. Eu simplesmente saía do escritório, passava umas duas horas fora e depois retornava. Aí eu comecei a perceber qual que foi o espírito do legislador quando ele criou esse dispositivo. E o legislador não está preocupado se aquele negócio que você está fazendo dentro da empresa está concorrendo diretamente com o seu empregador. Ele está preocupado é no prejuízo que isso pode trazer para dentro da empresa de muitas vezes uma incomunicabilidade entre um empregado e outro. E foi o que aconteceu lá no meu escritório. Eu dizia o seguinte, eu vou deixar vocês por duas horas aí, vendo o que vocês bem entender, e depois de umas duas horas eu volto e a gente continua prestando serviço. Se vocês quiserem ver mais, só numa outra oportunidade, num outro dia, tudo bem? Todas elas falaram, tudo bem. E eu saía. Quando eu voltava eu ainda ouvia um outro gritinho, que era alguma coisa que estava no fundo ali da mala, que elas conseguiram descobrir e que gostou. Então, pegava. Eu falava, acabou. Mas eu comecei a perceber o espírito do legislador foi agora. Uma ficou devendo para a outra aproximadamente uns 600 reais. E diante dessa dívida dos 600 reais, ela descobriu, essa credora descobriu, que a devedora, que era a minha empregada também, ela ia ser dispensada. E eu peguei e dei o aviso prévio para ela. Falei, olha, daqui a 30 dias o contrato vai acabar, porque você tem nove meses de prestação de serviço, aqui a gente está fazendo uma reformulação. Eu expliquei tudo para ela. Quando a credora descobriu isso, ela correu lá na minha sala e falou, doutor, eu preciso conversar um negócio muito importante contigo. Eu, pois não. Sabe o que é, doutor? É porque fulana de tal está me devendo 600 reais dos produtos que ela comprou e já tem três meses que ela não me paga. Então, ela está me devendo há muito tempo. Eu falei, olha, esse problema não é meu. Eu só deixei você apresentar os seus produtos aqui dentro, mas a cobrança é entre você e ela, que eu não tenho nada a ver com isso. E ela falou assim, será que o senhor não pode, pelo menos, descontar os valores, os 600 reais da rescisão dela? Eu falei, eu não posso, porque isso não tem nada a ver com o trabalho, com a relação empregatícia que existe entre eu e o empregador e ela, a minha empregada. Ela falou assim, então, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, o que a gente vai fazer? Eu não sei. O que você vai fazer é um outro departamento. Eu vou dar a rescisão dela no dia certo e aí a gente vai resolver o problema entre eu e ela. Agora você, eu não sei. E eu normalmente costumo pagar a rescisão em dinheiro, disse a ela. Ela falou, então, tá. Aí, quando chegou no dia da rescisão, eu terminei, dei a rescisão dela, ela assinou o documento, tudo certinho, paguei as verbas trabalhistas todas em dinheiro. Lá na hora, na hora que ela foi saindo da sala, estava a outra esperando, já de prontidão, na porta da sala. Só encostou a minha porta e começou a discussão. E eu ouvindo, fingindo que não estava ouvindo. Estava ouvindo e não estava. Deixei um pouco. Quando eu me desespero, quase elas chegaram às vias de fato e a secretária tentou separar as duas. Eu falei, opa, peraí. Aí eu saí da minha sala, falei, a partir de agora, as duas vão lá para fora e vão resolver os problemas que tem lá fora. Eu autorizei a venda, nunca impedi. Só que o problema é de vocês. Ou seja, olha o objetivo do legislador. É impedir com que esse tipo de situação aconteça. Depois que ela já tinha sido mandada embora, depois que o contrato tinha sido rompido, eu vim descobrir que muitas vezes, quando uma discutia com a outra, ela falava assim, eu não discuto com você não, caloteiro. Ou seja, o que tem a ver o calote que uma estava dando na outra com o trabalho? Elas não sabiam separar a situação. Não é só a mulher que vende produto, não. O homem também vende. O homem vende salame, queijo, um quarto de porco e vende outras coisas. É bermuda, é tênis, e assim, vai indo. Vende. O que o empregador pode proibir? O empregador pode proibir todo e qualquer tipo de venda de produtos dentro da empresa dele, tendo ou não relação com os produtos que ele vende. Ele só proíbe. Se o empregado reiterar a conduta, o empregador vai advertir o empregado, então vai dar uma suspensão pro empregado. Ou seja, todo mundo já sabe que é proibida a venda, mas o empregado continua. Ele está fazendo uma negociação habitual, ele tem o hábito de vender, está proibido. Continuou, empregador deu advertência, continuou, deu uma suspensão, continuou, deu uma advertência, ou então a suspensão de novo, continuou, chega um determinado momento que já não tem mais possibilidade. Ou seja, eu estou agindo dentro de uma razoabilidade para poder aplicar a justa causa ao empregado. Então, essa é uma hipótese. A outra situação é a concorrência desleal. é quando normalmente o empregado vai se valer de toda a estrutura do empregador para simplesmente, diante de toda a estrutura do empregador, ele vender um produto idêntico ao empregador e angariar a maior parte dos clientes. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer que quando você contrata uma empresa para poder fazer uma limpeza no seu sofá, ou então uma limpeza no seu tapete, que é aquilo que a gente chama de lavagem a seco, você só vai contratar essa empresa uma vez. Aí as pessoas perguntam assim, mas porque é ruim? Não. O serviço é excelente. Eles lavam mesmo o seu estofado, eles lavam mesmo o carpete. Ok. O problema é que nunca mais você vai contratar a empresa, tendo em vista que aquele empregado da empresa, quando ele terminar o serviço, ele entrega um cartãozinho dele, cartão particular, e diz assim, olha, quando você for fazer esse serviço, não contrata diretamente a empresa. Contrata a minha pessoa, eu venho fazer o serviço. Muitas vezes ele utiliza dos equipamentos da empresa, mas não precisa utilizar o equipamento da empresa para poder ser mandado embora por justa causa. Veja bem, o empregador tem uma estrutura, o empregador gasta com propaganda, o empregador gasta com a divulgação do produto dele. E na hora que ele consegue o cliente, que é a parte mais difícil, é a fase mais complicada, aí na hora de prestar o serviço, chega um outro, que não teve trabalho nenhum, despesa nenhuma, e tenta pegar o cliente para ele, oferecendo e utilizando de toda a estrutura, naquela situação. Não, não tem possibilidade. Então, isso é o que a gente denomina de concorrência desleal. Eu tenho um grande amigo que ele foi comprar uns vidros para a casa dele, Blindex, e a casa dele é muito cheia de vidro, então tem dois pisos, no primeiro piso Blindex, segundo piso Blindex, na frente, no portão, uma parte do portão é Blindex, e ele chegou e fez um orçamento, eu sei que os orçamentos estavam dando valores altos, e quando ele chegou em uma loja, ele conseguiu um orçamento de um valor um pouco mais baixo, e foi a loja de menor valor, ele falou, eu vou contratar com essa loja. Aí ele pegou e falou assim, antes de eu fechar o negócio, eu vou perguntar para o rapaz que monta esses vidros, quanto tempo ele vai gastar para poder fazer toda a instalação. O rapaz pegou o orçamento, é empregado da empresa, saiu, quando deu dez minutos depois, ele volta com o orçamento e fala assim, chama esse meu amigo, leva ele num canto e fala, olha, eu faço todo esse serviço e a instalação, num final de semana, eu faço tudo isso aqui por você, por tantos reais, ou seja, era 70% do valor do menor orçamento que a empresa tinha feito. O empregado está concorrendo diretamente, ele falou assim, mas é seguro? Aí o empregado disse a ele, eu compro diretamente do mesmo lugar, do mesmo fabricante, onde a empresa aqui compra, só que ela ganha um pouco mais de lucro e a minha margem de lucro é mais baixa porque eu também ganho na mão de obra. resultado, ele preferiu contratar com um empregado que deu total garantia para ele e disse que ele só precisaria pagar depois que tivesse tudo instalado. Isso é concorrência desleal, é você concorrer diretamente com o seu empregador utilizando a estrutura dele. Não é justo, não é correto, isso é desleal, tudo bem? Então, a negociação habitual, que é aquelas vendas que são proibidas dentro da empresa, mas mesmo assim o empregado continua e a concorrência desleal fazem com que o empregado ele venha a ser dispensado por justa causa. Na concorrência desleal, uma única vez é o suficiente. Pegou, mandou embora. Por quê? Porque isso mancha a imagem da empresa, sem contar que isso atrapalha o desenvolvimento da empresa e o empregado está agindo de forma desleal com o empregador. Tudo certo? A gente ainda, inclusive, passa para a próxima hipótese de dispensa do empregado por justa causa e quais são essas outras hipóteses? Eu vou falar duas ao mesmo tempo. Essas duas elas são responsáveis por mandar muita gente embora e fazer com que o empregado tenha uma certa disciplina e observe muito aquilo que o empregador fala. É o que a gente chama de insubordinação e o que a gente chama de indisciplina. Eu havia dito lá na primeira aula que um dos elementos que configura a pessoa ser um empregado é ela estar subordinada, estar sob as ordens do empregador. Então, subordinação está sob as ordens, o poder do empregador. Se o empregador determina e te dá uma ordem direta para que você adote um procedimento e faça alguma coisa, se você é empregado não fizer, pode ter certeza que você vai ter uma consequência em decorrência disso. Então, veja bem, eu pego e falo para o meu empregado, você não vai mais trabalhar aqui nessa parte, nesse setor. Você vai sair daqui agora e vai prestar serviço no outro setor, lá ao fundo da empresa. Aí o empregado olha para mim e fala, não vou, eu não vou, por quê? Porque eu não quero. Olha, você está sendo insubordinado, você está desobedecendo uma ordem que foi dada de forma direta, pessoal. E se você está sendo insubordinado, eu, o empregador, posso te mandar embora por justa causa em decorrência dessa insubordinação. Então, a insubordinação é uma hipótese de dispensa por justa causa? Sim. E a insubordinação tem uma ligação direta e uma semelhança muito grande com a indisciplina. na indisciplina, o empregado também é desobediente, ele não cumpre as normas, só que ele não cumpre uma norma geral. Vou te dar um exemplo. Imagina só que num ambiente onde o empregado está prestando serviço, está escrito na parede com uma placa bem grande. Todo empregado desse setor é obrigado a utilizar equipamento de proteção individual, ou seja, é uma norma geral que todos os empregados devem obedecer. Aí o proprietário da empresa, ou então a pessoa que fiscaliza a prestação de serviço desses empregados que têm poder para isso, ela comparece ao ambiente e de repente verifica que esse trabalhador não está utilizando equipamento de proteção individual. Ele está descumprindo uma ordem direta pessoal ou uma ordem geral? Uma ordem geral. E se ele descumpre essa ordem geral, impessoal, que todos os trabalhadores daquele setor também têm que observar, simplesmente a gente vai caracterizar isso como sendo indisciplina. E o empregado indisciplinado pode ser dispensado por justa causa. Só recapitulando, ele não tem direito a aviso prévio, não tem direito a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, não saca FGTS, não tem direito a multa de 40%, só vai receber os dois direitos adquiridos, saldo de salário e férias vencidas mais um terço. Só isso. Então é ruim para o trabalhador? É. Qual que é a diferença da insubordinação, então, para a indisciplina? Fácil. Na insubordinação, você desobedece uma ordem direta, pessoal. Na indisciplina, uma ordem geral. Ou seja, não estou dando diretamente a você, todos os trabalhadores devem obedecer aquela ordem. Tudo certo? Ainda existe uma outra hipótese de dispensa do empregado por justa causa, que é o que a gente denomina de violação de segredo da empresa. Existem inúmeras empresas que têm alguns segredos, que têm alguns sigilos que devem ser resguardados. E qual é esse sigilo? é justamente o empregado chegar na empresa, saber tudo o que acontece lá e, efetivamente, esse empregado se calar diante de uma extinção do contrato. Mas tem empregado que faz questão de fazer a divulgação. Então, tem empregado que trabalha em empresas de tecnologia da informação, que quando sai da empresa ou então quando está trabalhando, divulga um produto que vai ser lançado. Existe muito no ramo automobilístico a divulgação de um veículo que vai ser apresentado num salão do automóvel, aparecem as fotos desse veículo na internet. Por quê? Porque foi um trabalhador que simplesmente teve acesso ao arquivo e divulgou. Violação do segredo da empresa é hipótese de despesa do empregado por justa causa. Aconteceu uma única vez, rua. Tudo certo? A gente vai parar aqui um pouquinho só para ver uma pergunta e já a gente volta. Vamos ver qual é a pergunta? Olá, professor. Meu nome é Felícia Macedo, eu estudo comunicação organizacional e eu tenho uma pergunta. Além da esfera trabalhista, a justa causa pode repercutir em outras áreas como, por exemplo, na penal inassível? Veja bem, a pergunta aqui ela tem um ponto de extrema relevância. Será que a justa causa só tem repercussão na esfera trabalhista, lá dentro das verbas do trabalhador ou pode ter uma repercussão na esfera cível e na esfera criminal? Na esfera cível, propriamente dita, a gente não vai ter repercussão, mas a gente vai ter repercussão do direito civil dentro da justiça do trabalho. E da esfera criminal, pode haver? Pode. Dependendo da falta grave cometida pelo empregado, isso pode imputar ele como sendo uma conduta criminosa. Então, vamos imaginar um empregado que foi flagrado roubando a empresa. No roubo à empresa, além dele ser dispensado por justa causa, esse empregado também vai responder criminalmente pelo crime cometido. Um empregado que simplesmente divulga ou atenta contra o empregador, como, por exemplo, na divulgação de um sigilo da empresa, ele sabendo que não podia divulgar isso aí, nessa situação, pode dar uma repercussão a nível moral para a empresa. Então, pode ter uma repercussão, um prejuízo material, porque foi divulgado antes da hora, então, porque foi divulgado sem poder, ou então, porque a empresa perdeu um contrato. Tudo isso aí, o empregado pode ser responsabilizado. Então, além da esfera trabalhista com a extinção do contrato, a perda do emprego, o empregado pode responder criminalmente e pode também, civilmente, ser responsabilizado na justiça do trabalho, tendo que indenizar o empregador, seja na esfera moral, seja na esfera material. Tudo certo? Então, a gente vai continuando aqui. Uma outra hipótese de dispensa do empregado por justa causa, além dessa última que a gente falou que é violação do segredo da empresa, é um fato que tem acontecido constantemente que a tal da embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Cuidado, que apesar do legislador, lá no artigo 482 da CLT, estabelecer uma situação ou outra são situações distintas. Tudo bem? Então, aqui, embriaguez habitual. A embriaguez habitual é aquela pessoa que é dependente do álcool. Normalmente, a gente pensa só no dependente do álcool. E o dependente do álcool, ele pode ser dispensado por justa causa? Existem duas situações que eu quero deixar bem claro. A embriaguez habitual, segundo a CLT, é uma hipótese de dispensa do empregado por justa causa. Então, o empregado que é alcoólatra ou alcoólico, ele está passando por problemas e, segundo a CLT, pode ser dispensado. Só que isso já não é mais aplicado. O que nós devemos aplicar é o posicionamento dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que já é pacífico nesse ponto. Por quê? A Organização Mundial da Saúde catalogou o alcoolismo como sendo doença. É a síndrome da dependência do álcool. E se o empregado está doente em decorrência do uso excessivo do álcool, esse empregado tem que ser afastado do serviço, encaminhado para a Previdência Social e lá ter o tratamento adequado. Hoje, então, eu posso mandar um empregado que é o embriagado habitual para a rua por justa causa? Não posso mais. Então, como é que seria uma proposição correta? Seria basicamente assim. Atualmente, o posicionamento da doutrina e da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entende que a embriaguez habitual não é mais hipótese de dispensa do empregado por justa causa, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde catalogou o alcoolismo como sendo doença a tal da síndrome da dependência do álcool. É uma hipótese que se assemelha à suspensão do contrato de trabalho. O que é a suspensão do contrato? Cuidado, não é a suspensão do empregado. Suspensão do empregado é uma penalidade. Suspensão do contrato é uma situação diferente. Na suspensão do contrato, o empregado não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço e não tem direito a FGTS. Ou seja, eu congelei o contrato dele. Ele está sem trabalhar, está sem prestar o serviço e eu, o empregador, estou sem a minha obrigação de continuar fazendo com que esse empregado receba os salários. Então, é basicamente isso. Na embriaguez habitual, atualmente, não é mais hipótese de dispensa desse empregado por justa causa. A Organização Mundial da Saúde catalogou o alcoolismo como sendo doença e se ele está doente ele tem que ser afastado para a Previdência Social. Mas existe uma possibilidade de mandar ainda assim esse empregado embora por justa causa. Qual é essa possibilidade? Pensa só, se o empregado não pode ser dispensado por justa causa, se eu tenho que afastar esse empregado para um tratamento, vamos imaginar que esse empregado entenda que ele não é alcoólatra mesmo tendo um laudo dizendo a respeito disso aqui e esse empregado se recusa ao tratamento. Aí se ele se recusa ao tratamento o empregador já não tem mais por obrigação manter aquele empregado no emprego ou fazendo com que aquele empregado permaneça afastado por um determinado período. Não. Aí nessa hipótese a gente pode sim romper o contrato de trabalho dele por justa causa. tudo bem? Então a regra que é a embriaguez habitual afasta a hipótese de justa causa apesar de estar escrito na CLT como sendo uma das hipóteses. Esse é um entendimento novo de sete, oito anos em diante desde que a Organização Mundial da Saúde catalogou o alcoolismo como sendo uma doença e a gente tem que observar isso aí assim que a justiça tem julgado os processos. Tudo certo? E ainda existe o que a gente chama de embriaguez em serviço. Então além da embriaguez habitual tem a abrir embriaguez em serviço. Cuidado. Existe uma diferença uma da outra. A embriaguez habitual é aquele empregado que constantemente chega embriagado. Por quê? Porque ele tem essa doença. A embriaguez em serviço não. Esse empregado tomou uma dose sei lá uma dose excessiva e chegou no serviço e está tendo reflexo efeito dentro do emprego. Isso pode fazer com que esse empregado venha a ser dispensado por justa causa? Claro que pode. Nessa situação a gente pode sim mandar esse empregado embora por justa causa. Não é por conta do quanto ele bebeu mas é por conta do efeito que isso pode acarretar nesse empregado. Imagina só às vezes eu falo assim se esse empregado bebe só essa dose mínima bem pequenininha mesmo um pouquinho de uma bebida alcoólica de uma cachaça será que esse empregado pode ser dispensado por justa causa? Aí tem gente que fala assim não, mas esse empregado ele é acostumado a beber um pouquinho dessa cachaça do jeito que você mostrou não vai fazer efeito para ele será? Imagina só que esse empregado ele toma remédio controlado e ele ainda dirige o transporte público coletivo que te leva para o serviço. Isso traz ou não traz uma repercussão para o empregador? Então nessa situação específica esse empregado claro que pode ser mandado embora. Imagina só a gente não sabe o grau que esse empregado vai estar mas ele pode acarretar um acidente de trabalho para ele ele pode trazer um prejuízo para a empresa quebrar um maquinário tudo isso pode acontecer tudo em decorrência dessa embriaguez em serviço então embriaguez em serviço não significa dizer que ele bebeu em serviço mas que ele bebeu num determinado momento e os efeitos estão dentro do trabalho no desenvolver e no desempenhar daquela atividade que ele está prestando tudo certo? Então isso aqui é simples tem uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho que ele veio demonstrar não somente a embriaguez em serviço em decorrência do álcool mas pode ser também em decorrência do uso de drogas lícitas ou drogas ilícitas tem gente que toma um remédio controlado em excesso para poder se beneficiar junto ao emprego ficar um pouco mais preguiçoso ter uma uma consideração maior em relação ao chefe e ele tudo isso aí tem um efeito tudo isso aí vai ter uma repercussão e quando tem essa repercussão a gente tem que observar o Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso onde o empregado tentou afastar a justa causa e mesmo assim foi mantida eu me recordo que nesse julgado o empregado foi flagrado furtando foi flagrado utilizando uma droga ilícita ele foi flagrado fumando um baseado de maconha um cigarro de maconha e como esse empregado foi flagrado fumando esse cigarro de maconha esse baseado de maconha assim dito ele recebeu a justa causa e ele disse que aquilo ali não afetava ele e que aquilo ali não fazia com que ele ficasse embriagado senhores o empregador aplicou a justa causa o empregado foi até a justiça do trabalho tentou reverter não conseguiu na primeira instância não conseguiu na segunda instância e chegou no Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho disse correta aplicação do empregador correta conduta do empregador ele simplesmente aplicou a justa causa independentemente de demonstrar efetivamente que aquele empregado estava embriagado mas veja bem aquilo ali a gente já presume uma embriaguez em serviço então toma cuidado que a embriaguez ela pode ser em decorrência do uso do álcool ela pode ser em decorrência do uso de uma droga lícita ou droga ilícita tem gente que toma remédio em excesso tem gente que utiliza droga ilícita e fica embriagado fica no dito popular doidão isso aí está completamente errado o empregador pode tomar uma providência e mandar embora tudo certo então fora essa parte da embriaguez habitual ou embriaguez em serviço a gente ainda tem uma outra circunstância quais são as outras circunstâncias a gente ainda tem aqui a ofensa a honra e boa fama do empregador ou de um preposto da empresa de qualquer trabalhador ali da empresa são aquelas discussões mais calorosas que um xinga o outro humilha o outro o empregado sai falando mal da empresa dos produtos da empresa e assim por diante então isso aí afeta vai afetar a relação empregatícia vai acabar com aquela confiança que existe uma confiança mútua e vai romper o contrato de trabalho quando a gente fala de ofensa a honra e boa fama do empregador eu vejo isso constantemente acontecer hoje a gente está vivendo uma fase de desemprego muito grande não só no Brasil como no mundo inteiro as crises econômicas têm afetado demais inclusive os países da Europa e eu vejo que o trabalhador ele implora por um emprego ele está desempregado há muito tempo e quando ele consegue um emprego ele consegue um emprego não dá uma semana muitas vezes ele está reclamando do empregador e quando ele reclama do empregador às vezes ele reclama do empregador ele xinga o empregador ele fala mal do empregador para terceiros para outras pessoas e se isso efetivamente acontecer o empregador pode se voltar contra o empregado primeiro efeito disso aqui mandar o empregado embora por justa causa então eu dispenso o empregado por justa causa lembra se for para dispensar o empregado por justa causa tem que haver a prova de que efetivamente o empregado fez aquilo e o segundo efeito que o empregado pode mover uma ação contra desculpa o empregador pode mover uma ação contra o empregado para pleitear uma reparação por danos morais ou então patrimoniais a depender do que aconteceu isso dá uma repercussão muito negativa eu estava um dia aguardando na justiça do trabalho para poder fazer uma audiência e estava sentado dentro da sala de audiência quando aconteceu uma audiência anterior à minha e o empregado tinha sido dispensado tinha sido mandado embora por justa causa e essa justa causa a juíza perguntou mas será que existe alguma possibilidade de acordo a empresa disse nenhuma possibilidade de acordo excelência inclusive o que ele fez é imperdoável e a empresa vai mover uma ação judicial contra ele para que ele venha reparar o prejuízo que a empresa sofreu e eu curioso para saber o que era estou aguardando aí a juíza perguntou mas tem prova daquilo que ele efetivamente fez a empresa falou tem sim está aqui um CD gravado que a gente tirou do site de internet onde disponibilizam vídeos do que ele fez aí a juíza falou mas o que ele fez a senhora pode esclarecer sim ele simplesmente estava dançando no horário de serviço ele mais outras dez pessoas no fundo tinha a logomarca da empresa produtos da empresa nas mãos de todos eles e eles dançando uma dança que está aí agora na moda chamada de Halle and Shake eu não sabia o que era isso e nem a juíza e eu fiquei calado olhando e todo mundo da sala rindo que entendia o que era efetivamente aquela dança é uma dança muito louca onde todo mundo pega as coisas e começa a dançar descompensadamente e no final das contas aconteceu isso ou seja foi mandado embora por conta disso mas é só por conta de uma dança de repente uma suspensão uma advertência não seria viável aí a empresa disse a juíza excelência não é por conta da dança no horário do trabalho mas por conta da imagem da honra da empresa que se viu desprestigiada e imoralizada com uma dança dos trabalhadores onde estava expondo a sua marca e os seus produtos sem contar que no final eles faziam comentários criticando a empresa os produtos e o empregador aí foi o fio da meada aí a juíza simplesmente falou nessa circunstância aqui se eu fosse o trabalhador tinha até vergonha de mover uma ação na justiça pleiteando a nulidade da justa causa e eu fiquei calado só ouvindo aquilo ali não teve acordo a juíza julgou e eu acompanhei esse processo depois que eu peguei um número que fiquei curioso mesmo para saber qual seria a decisão ele teve a justa causa mantida na segunda instância foi mantida ele nem recorreu para o tribunal superior do trabalho ele deixou do jeito que estava e aceitou a justa causa porque também não tinha como não aceitar resultado disso aqui a gente tem que observar que a ofensa a honra e boa fama do empregador faz com que o empregador dispense o empregado por justa causa então tem que tomar muito cuidado com as discussões os problemas que se passam sempre na medida agindo de acordo com o homem de senso comum fora isso aí a gente ainda tem mais uma hipótese de dispensa do empregado por justa causa que é o que a gente chama de ofensa física e na ofensa física esse empregado vai ser mandado embora porque ofendeu fisicamente o empregador só que tem que tomar cuidado com um ponto essencial elementar quando a gente fala da ofensa física ela pode ser afastada quando decorrer de uma legítima defesa do próprio empregado ou uma legítima defesa de um terceiro então tem que ser afastada? tem tomar muito cuidado com isso ofensa física é a agressão ao empregador tem gente hoje que nos dias de hoje está tudo muito violento qualquer discussão com o empregador chegar às vias de fato não pode ser assim vias de fato não tem que ser afastado disso aí se chegar às vias de fato além de perder o emprego provavelmente vai ter uma repercussão na esfera criminal e provavelmente o empregador a depender do dano que for causado pode mover uma ação para poder reparar esse prejuízo então vão ter várias repercussões que pode fazer com que o trabalhador tenha um prejuízo muito grande então eu vejo muitas vezes o trabalhador um tempo desses aí eu apliquei uma advertência a uma empregada e ela colocou um papel em cima do meu teclado brincando comigo e disse assim Deus era mais ou menos assim Deus dai-me paciência porque se me der força eu vou dar uma surra no meu empregador e colocou lá assim embaixo risos aí eu peguei aquele papel levei para ela e falei escuta quem foi que deixou isso aqui em cima da minha mesa ela falou foi eu e morrendo de rir e eu não consigo muitas vezes falar sério na maioria das vezes eu não falo sério e disse ela bom mas peraí você está colocando isso em cima da minha mesa me ameaçando isso aqui é a prova da sua letra da sua assinatura ainda colocou risos brincando comigo uma forma que eu nunca te dei liberdade de se fazer ela nossa você apelou por conta disso falei apelei apelei não estou agindo de forma correta isso aqui dá margens para eu te mandar embora porque acaba a confiança que existe entre eu e você e ela falou nossa você está falando sério eu falei estou sério eu nunca tive tão sério igual estou falando agora e ela ficou impressionada com aquilo olha você está ofendendo a minha moral você está me desmoralizando perante os demais trabalhadores a minha honra fica muito prejudicada por conta disso e fui falando sério mesmo com ela e no final eu peguei e falei para você aprender a nunca mais fazer isso quem dá a última palavra que sou eu ela ficou rindo e quando ela riu que ela viu que eu estava brincando ela levantou me deu um tapa brincando também mas um tapa forte ela falou olha se não vai por um motivo vai pelo outro vai pela ofensa física ela ficou rindo mais ainda então me arrependi amargamente de ter falado aquilo pelo tapa que eu levei tudo numa brincadeira é claro que quando é para falar sério a gente vai falar quando é para brincar é para brincar é para mostrar que quando a gente tem uma dosagem tudo bem só que hoje o mundo está muito mais violento se você manda o empregado embora se você dá uma advertência se você dá uma suspensão se você destrata o trabalhador coisa que não deve ser feita o trabalhador se revolta muitas vezes contra o empregador e agride mata e assim vai indo a situação hoje está caótica só pegar os jornais e começar a ler que vocês vão ver que efetivamente está acontecendo isso então tem que ser afastado claro que tem que ser afastado tem que ser afastado porque é necessário então tem que dar uma proteção também também como é que fica a questão da legítima defesa a gente afasta a justa causa seja na legítima defesa do trabalhador do próprio empregado ou então de um terceiro eu me recordo que um rapaz ao término de uma aula falou assim o professor eu queria tirar uma dúvida com o senhor é que eu trabalho num lugar e lá nesse lugar tem um rapaz que eu mal converso com ele eu nem conheço ele direito todas as vezes que ele passa ele me dá um tapa na cabeça e eu estou muito incomodado com isso eu falei é simples vá lá e converse com o seu superior hierárquico explique para ele o que efetivamente está acontecendo que ele tem que tomar uma providência ele mas eu já falei e o meu superior é amigo desse rapaz então ele não faz absolutamente nada eu falei não isso está errado a gente tem que tomar uma providência aí ele pegou e falou mas do jeito que o senhor me explicou e agora acerca da ofensa física de repente se eu me defender não vai ter nenhum problema para mim eu falei sim não vai ter nenhum problema mas cuidado você não pode se defender e agir com o excesso não deu uma semana esse rapaz louco para poder falar comigo e desesperado também o que aconteceu como lá no lugar onde ele trabalhava tinha muito vidro muito espelho ele viu o rapaz chegando se aproximando para poder bater na cabeça dele e aí ele se esquivou e deu um murro um soco diretamente na boca do sujeito do colega de trabalho dele e aí esse cara já caiu no chão e ele já partiu para cima quando ele partiu para cima segundo ele ele disse que lembrou que ele não podia agir com o excesso mesmo no sangue estando quente e ele pegou e parou não agrediu mais na mesma hora ele levantou foi no setor conversou com o superior hierárquico falou o que aconteceu e disse que deu uma surra no rapaz e que se acontecer alguma coisa em relação a esse fato e o superior ficou calado e disse que a providência ia ser tomada já tinha se passado uma semana lá não existe processo administrativo eu disse a ele olha diante do que a gente entende como sendo imediatidade fique mais tranquilo que provavelmente o seu empregador não vai fazer absolutamente nada contigo e eu recordo que eu encontrei ele quase dois meses depois de novo e ele disse olha até hoje não fui mandado embora e o rapaz lá parou nem olha direito para mim ou seja tem que tomar cuidado o modo como ele fez ele estava agindo em excesso ele poderia ter se defendido ele poderia ter feito outra coisa mas ele agiu com um contra-ataque também está dentro daquilo que a gente poderia denominar como sendo legítima defesa sim desde que você age desde que você vem agir com uma ponderação então tem que observar isso aí ofensa física hipótese dispensa por justa causa também inclusive do cliente então ofensa física ao cliente tem gente que perde as estribeiras fica muito nervoso agride o cliente não isso não pode acontecer se não te dá uma justa causa e a última hipótese de justa causa que a gente tem é justamente a questão da prática constante de jogos de azar quando a gente fala prática constante é uma situação bem estranha ou é prática e toda prática já é constante então a prática de jogos de azar segundo a CLT artigo 482 vai disciplinar que se por um acaso o empregado for flagrado jogando isso pode acarretar na extinção do contrato de trabalho dele por justa causa aí muita gente vai se perguntar assim mas é qualquer jogo agora há pouco você tinha dito que quem mexe com fricel com copas com campeonato com paciência não é dispensado por prática constante de jogos de azar é dispensado por desídia por mau procedimento ok aqui o jogo é diferente aqui o jogo de azar a gente está falando normalmente de jogo de loteria a gente está falando normalmente de jogo de pôquer ou então de algum jogo de computador onde se aposta normalmente tem aposta mas pode ser qualquer outro jogo um jogo de dominó um jogo de baralho desde que seja proibido pelo empregador o empregador proíbe o empregado continua o empregador proíbe o empregado continua o empregador vai só dando uma advertência uma suspensão chega um determinado momento que manda embora eu vou te falar exatamente o porquê disso e você vai conseguir entender melhor não é por conta do jogo em si mas por conta dos efeitos dos problemas e dos transtornos que o jogo pode trazer para dentro do serviço vou contar esse fato que aconteceu de repente você que assiste televisão que assiste jornal deva se deva conseguir lembrar disso aqui olha só imagina só que no ambiente de serviço tem 50 pessoas dentro de uma sala os trabalhadores prestando serviço e o empregador está lá também e o empregado chega assim pessoal a mega cena está acumulada em 200 milhões de reais vamos fazer um bolão aqui a gente vai ter umas dezenas combinadas cada jogo vai sair os jogos o bolão vai sair 50 reais para cada um quem topa é claro que você vai topar tem gente que não tem nem condições de comer naquele mês porque gastou demais mas prefere fazer o jogo e se fosse eu também faria porque normalmente quando eles fazem bolão dentro do serviço sempre fica uma pessoa de fora e eu não queria ficar de fora resultado disso aí então todo mundo resolve apostar eu pego o dinheiro entrega uma folhinha dos números que serão jogados que serão apostados e fala olha mais tarde quando eu saio daqui por exemplo numa quarta-feira que é quando corre jogo então no sábado quando corre jogo eu vou sair daqui e vou entregar os jogos lá na lotérica para poder fazer as apostas aí todo mundo satisfeito com os números todo mundo com as folhas onde constam todos os números que serão jogados cada um entregou 50 reais ele juntou um monte e levou para a lotérica aí ele fala assim chega na lotérica com filha a filha dele trabalha dentro da lotérica entrega o dinheiro para ela entrega todos os talonetes para poder fazer os jogos para ela poder só registrar na máquina essa história aí é real aí no final das contas ele vai para casa fica esperando e existe um tal de Lady Murphy e a Lady Murphy diz assim se você jogar fique tranquilo que você não vai ganhar se você não jogar mas pensou nos números fique tranquilo que seus números vão sair a Lady Murphy é o contrário do que efetivamente vai acontecer e foi assim que aconteceu a filha do empregado da empresa que ficou encarregado de fazer todas as apostas ela simplesmente de acordo com aquela correria a mega cena acumulada ela esqueceu de fazer as apostas do pai foi para casa quando ela estava chegando em casa ela lembrou que não tinha feito as apostas voltou na lotérica abriu a lotérica fechou ficou do lado de dentro ligou a máquina tentou passar as apostas as apostas já tinham sido canceladas é simples a Lady Murphy funciona muito bem agora se você tinha os números mas não jogou você vai ganhar ou melhor os seus números serão sorteados e foi isso que aconteceu os números saíram e foram sorteados e todos os trabalhadores no outro dia felizes da vida porque estavam milionários só tem um pequeno detalhe a aposta não correu ele não conseguiu implementar a aposta e o que aconteceu nessa situação o trabalhador chegou dentro da empresa e falou minha filha não fez as apostas vamos começar a trabalhar que depois do expediente a gente continua prestando servir a gente começa a parar para poder conversar enquanto isso a gente presta serviço negativo quando ele simplesmente provavelmente ele falou que a filha dele não fez as apostas e que os números tinham saído o que aconteceu exatamente todos os trabalhadores ficaram revoltados com esse empregado e virou aquele alvoroço dentro da empresa aí a pergunta a prática de jogos de azar é só pela prática de jogos de azar ou pelas consequências da prática de jogos de azar é pela consequência e se é por conta da consequência disso aí a gente tem que começar fazer uma análise para ver se efetivamente o empregador proibiu o empregador proibiu se o empregador proibiu o empregado continuou o empregador foi minando esse empregado com uma advertência uma suspensão até que por fim ele resolveu dar a justa causa então tem que ficar atento prática de jogos de azar se na sua empresa é proibido se no lugar onde você trabalha é proibido não pratique não jogue deixe para jogar em outra oportunidade porque isso atrapalha o bom e fiel andamento da empresa na prestação de serviço tudo certo a gente falou das hipóteses de dispensa do empregado por justa causa a gente vai dar uma pausa para poder ouvir uma pergunta e logo em seguida a gente continua vamos lá olá professor meu nome é Pedro Luz eu sou estudante de administração e gostaria de saber na prática os empregadores aplicam a lei quando estão diante da falta grave ou seja aplicam a justa causa veja bem será que na prática essa falta grave cometida pelo empregado ela é efetivamente aplicada a grande maioria dos empregadores eles resolvem deixar essa falta grave de lado justamente pelos transtornos despesa com o advogado despesa com o processo despesa em deslocar um representante da empresa deslocar testemunhas para poder comparecer e parar a prestação de serviço e sem contar que ainda existe a possibilidade dele perder o processo porque a obrigação de provar é dele então na prática é aplicado é aplicado quando normalmente tem caráter pedagógico mas pode sempre ser aplicado pode desde que você consiga configurar desde que você consiga encontrar os elementos caracterizadores da justa causa e a conduta do empregado diante da falta grave deve ser aplicado eu normalmente quando faço análise jurídica disso eu faço uma análise jurídica e digo para o empregador aqui é uma hipótese de justa causa pode aplicar a justa causa com base no artigo 482 da CLT a linha tal explico para ele qual que é a linha seja pela desígio pelo abandono pela condenação criminal seja numa dessas hipóteses que a gente mencionou aqui e falo para ele para que seja aplicado só que quando eu vou ver efetivamente se ele aplicou ele fala não eu resolvi deixar o empregado mais uns dois meses eu perdoei ele mas depois eu resolvi mandar ele embora sem justa causa acabou ok ele perdoou o trabalhador e deixou eu pergunto mas por que você deixou olha eu deixei porque o prejuízo que eu tenho posteriormente e a dor de cabeça que eu tenho quando esse empregado move uma ação contra o empregador é grande demais é um problema muito maior para mim então economicamente e estruturalmente dentro da minha empresa não é viável só que tem o empregador doméstico e o empregador doméstico ele não perde a oportunidade porque quando se trata de uma empresa a empresa tem condições de pela atividade econômica que ela desenvolve ela retribuir alguma coisa para o funcionário então ela conseguir um dinheiro que ali não vai fazer muita diferença agora quando se trata do empregador doméstico ele quer normalmente não somente aplicar o direito do trabalho mas ele quer no dito popular lavar a alma ele quer ver a empregada ser penalizada porque ele estava ali sempre ajudando aquela empregada e quando se trata do empregador doméstico ele não perde a oportunidade de mandar a empregada embora por justa causa e manda só tem um problema ele perguntou normalmente para um contador que calcula as verbas trabalhistas mas que não dá análise jurídica o contador não faz isso o contador ele simplesmente diz olha diante da ruptura do contrato por justa causa a trabalhadora tem esses direitos agora a pessoa pergunta para algum profissional da contabilidade o que ela deve fazer e o que ela deve fazer quem deve falar é o advogado o profissional do direito o estudante do direito que já está apto a poder emitir algum parecer e aí no final das contas ela pega e manda embora porque o contador assim falou então porque ela mesmo tomou a providência o contador faz a forma correta todos os cálculos diante daquela modalidade de extinção com poucos direitos trabalhistas só que aí vem o problema mandar a empregada doméstica embora é a coisa mais complicada e quando eu falo empregada doméstica eu estou falando não somente aquela que trabalha na sua casa como também o caseiro da sua chacra que presta serviço só em prol da sua família quando acontece isso o que que efetivamente vai acontecer a gente chega na justiça do trabalho vai ter uma reclamação trabalhista porque essa empregada não vai perder a oportunidade de mover a ação e depois que ela mover a reclamação trabalhista contra o empregador o que que a gente vai fazer efetivamente vai ter que apresentar uma defesa nessa defesa trabalhista é o empregador que vai ter que provar a justa causa e o empregador doméstico não vai conseguir provar a justa causa se ele não consegue provar a justa causa essa empregada doméstica vai reverter a justa causa revertendo a justa causa como é que a gente vai fazer declara nulidade da dispensa com justa causa reconhece uma dispensa sem justa causa então tá aí os grandes problemas dentro de grandes empresas os empregadores evitam de mandar o empregado embora por justa causa nas microempresas empresas de pequeno porte existe uma prática muito grande de mandar embora desde que se tenha a prova e nas nos empregadores domésticos eles mandam embora mas esquecendo que a obrigação de provar é deles e normalmente a empregada consegue reverter isso na justiça como é que faz para ela não reverter prove aquilo que você efetivamente praticou de conduta rompendo o contrato de trabalho tudo certo então a gente vai dando continuidade eu falei que a extinção do contrato de trabalho pode ser feita pelo empregador e o empregador pode romper o contrato de trabalho sem justa causa e com justa causa eu falei as hipóteses de dispensa do empregado com justa causa agora a gente passa para o empregado será que o empregado tem a liberdade de romper o contrato de trabalho será que ele simplesmente chega e fala para o empregador a partir de hoje eu não quero mais trabalhar será que o empregador ele pratica alguma falta grave contra o empregado ou será que é só o empregado que pratica uma falta grave contra o empregador tudo isso a gente começa a analisar e o primeiro ponto que a gente precisa observar é se o empregado não quer mais permanecer na empresa será que ele pode romper unilateralmente o contrato de trabalho dizer olha empregador eu não quero mais trabalhar para você a partir de agora estou te dando um aviso prévio e daqui a 30 dias o meu contrato está rompido já começa a procurar uma nova pessoa para ocupar o meu espaço para ocupar a minha prestação de serviço isso é possível? é plenamente possível isso é o que a gente normalmente vê é o que a gente normalmente vislumbra na prática o empregado resolve romper de forma unilateral pedindo demissão e quando o empregado pede demissão ele tem que observar alguns pontos essenciais elementos que se ele não observar ele vai ter consequência disso aqui o primeiro elemento é que quando o empregado quer romper o contrato de forma unilateral ele tem que avisar previamente o empregador e o aviso prévio dado pelo empregado ele é de 30 dias não existe a proporcionalidade quando o empregado pede demissão só quando o empregador está dispensando esse empregado sem justa causa é que para cada ano de prestação de serviço nós temos 3 dias a mais de aviso claro que tem um limite limitado a 90 dias e quando o empregado pede demissão o empregado chegou a pedir demissão ele tem que cumprir o aviso de 30 dias cumpriu o aviso acabou o contrato e se ele não quiser cumprir o aviso que o aviso prévio dele também pode ser indenizado é simples quer indenizar o empregador em relação ao aviso prévio fácil empregador a partir de agora eu não trabalho mais para você eu já tenho um novo lugar para poder prestar o serviço eu não quero cumprir o aviso prévio então eu quero parar para estudar eu quero parar para não fazer nada só não quero mais trabalhar para você vai trabalhar no curso do aviso ou não? não o aviso é indenizado é simples a gente vai pegar as verbas recisórias dele lá do termo de rescisão do contrato de trabalho e vai abater o valor do aviso prévio então o empregado vai pagar o valor do aviso prévio para o empregador fácil empregado tem que dar aviso prévio? tem o empregado tem direito a décimo terceiro salário proporcional? tem o empregado tem direito a férias proporcionais? sim ainda vai ter mais um terço? também porque está previsto na Constituição Federal artigo 7º fora isso o FGTS que o empregador depositou todo mês que está na conta vinculada desse trabalhador lá na Caixa Econômica Federal esse trabalhador vai ter uma guia para poder fazer o saque do FGTS? não por que não? porque a dispensa aqui não foi imotivada o trabalhador só tem direito de fazer o saque do FGTS quando efetivamente a dispensa é imotivada e aqui não foi uma dispensa imotivada o trabalhador que quis aí vai ter 40% de indenização? não só tem indenização quando ele é dispensado de forma imotivada então o dinheiro do FGTS continua lá depositado é dele um dia ele vai poder sacar numa das hipóteses previstas lá no artigo 20 da lei 8.036 de 90 só que não por conta dessa situação específica de rompimento do contrato a pedido de demissão e os 40% ele não tem direito porque não foi dispensado de forma imotivada mas o dinheiro do FGTS continuou lá perfeito então eu te falei até agora que ele tem que dar aviso prévio ele tem direito a 13º salário proporcional férias proporcionais o FGTS é dele mas ele não pode fazer a movimentação da conta então ele não pode sacar a multa de 40% ele não recebe e ainda tem os outros dois direitos adquiridos o saldo de salário e as férias vencidas saldo de salário e férias vencidas ele continua tendo direito aí o seguro desemprego que o professor disse que dependendo da situação ele receberia aqui em hipótese nenhuma quando ele pede demissão ele vai receber o seguro desemprego tudo certo? então essa é mais uma modalidade de extinção do contrato de trabalho o que a gente vai fazer agora? antes de eu começar a falar da rescisão indireta a gente vai pausar aqui um pouco para começar a nossa próxima aula logo em seguida mas eu vou fazer um resumo daquilo que efetivamente aconteceu aqui e o que eu falei nessa aula eu te disse que além das hipóteses dos elementos circunstanciais objetivos e subjetivos que a gente tem que observar para poder mandar um empregado embora por justa causa eu comecei a falar das hipóteses dando continuidade eu te disse que a condenação criminal do empregado é uma hipótese dispensa por justa causa a desídia o ato de improbidade o mau procedimento a embriaguez habitual a gente já viu como é que funciona a questão da embriaguez habitual a embriaguez em serviço a negociação habitual então a negociação em serviço a violação do segredo da empresa o ato de indisciplina o ato de insubordinação prática de jogos de azar a ofensa física a gente afasta ela quando tiver ofensa física quando se tratar de legítima defesa ofensa honra e boa fama do empregador são hipóteses que vão te dar margem para a gente simplesmente pegar e romper o contrato de trabalho do empregado por justa causa mas deixe que você observe todos os elementos essenciais e deixe que você consiga fazer um enquadramento adequado então se por exemplo um empregado cometeu uma falta grave não é qualquer enquadramento que você pode chegar e fazer o enquadramento tem que ser um enquadramento perfeito então se o empregado foi flagrado furtando ato de improbidade assédio sexual incontinência de conduta condenação criminal tem um trânsito em julgado é por conta daquele motivo não é possível a gente fazer a troca do dispositivo legal esse é o princípio da reserva legal se você vai mandar o empregado embora por tal motivo você tem que fazer o enquadramento correto e essa é a parte mais difícil é fazer o correto enquadramento nós também dizemos a gente falou aqui nós dizemos que quem tem que provar que efetivamente o empregado cometeu a falta grave é o empregador então o empregador tem a incumbência de provar isso aí e é relevante porque isso é um ponto favorável para o trabalhador tudo certo a gente vai ficando por aqui na próxima aula eu vou falar acerca da rescisão indireta do contrato que é quando o empregador comete uma falta grave e a gente vai dar um intervalo eu espero vocês na nossa próxima aula que eu espero que seja de grande utilidade na vida mesmo e até mesmo para os estudos essa questão de extinção do contrato de trabalho principalmente a justa causa do empregado um grande abraço e até a próxima tem dúvidas? mande as perguntas para o endereço saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar na internet o endereço é o www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar